Certamente uma coisa que vai fazer toda a diferença aí na sua decoração é o famoso céu estrelado. Neste vídeo o passo a passo de como você pode instalar o seu céu estrelado, suas fibra óticas ou quem sabe até ganhar dinheiro instalando para outras pessoas. Bora para o vídeo! Começando com os materiais a ser utilizado. Vou deixar aí na descrição um link com alguns kits que você consegue comprar completo já. Ele vai vir tudo o que você precisa em relação a materiais. Vai precisar de algumas ferramentas adicionais que eu vou estar falando na sequência. Em relação a quantidade de pontos que você vai querer aí no seu espaço, isso varia muito. Para você ter uma noção, o quarto onde eu instalei aqui tem aproximadamente 7 metros quadrados e eu instalei 150 pontos. O pessoal indica para que dê um efeito bem bacana pelo menos uns 80 a 100 pontos por metro quadrado. Desse jeito vai ficar com bastante pontinhos, vai ser muito visível o seu céu estrelado. Mas isso depende muito do estilo que você quer fazer. Eu por exemplo aqui tive a intenção de fazer um efeito imitando um céu mesmo. Então ao meu ver não precisava tantos pontos assim. Tem alguns estilos que você só faz o efeito para ficar com pontos brilhantes. Então para saber a quantidade de pontos ideais para você, você pode olhar esse meu exemplo aqui que foi utilizado 150 pontos em 7 metros quadrados. Se você achar que for pouco, você pode dobrar, triplicar esse valor aí de pontos. Como eu disse, tudo depende do resultado final que você quer. Um ponto importante é a espessura dos fiozinhos. Você pode fazer todos os pontos com os fios da mesma espessura. Normalmente esses fios, eles são entre 0,5 milímetros e 0,75 milímetros. Como aqui eu quis imitar um efeito de céu mais natural, eu utilizei 100 pontos de uma medida e 100 pontos de outra medida. Se ele é melhor ainda, eu utilizar mais uma medida um pouco maior para ter essa variação parecida com a de um céu verdadeiro. Quando você olha, tem estrelas menorzinhas, tem estrelas maiores e tal. Existem alguns acessórios também que você pode colocar na ponta dos fiozinhos, como se fossem uns cristalzinhos, que eles tornam um efeito de uma estrela maior ainda. Ou seja, você tem um leque grande de acessórios, espessuras de fios e tal, para você estar montando o estilo perfeito para você. Pergunta importante, aonde eu consigo fazer esse tipo de trabalho? O mais comum e mais fácil de você estar executando é em drywall. Quem tem o teto de drywall ou parede de drywall, não sei onde você vai querer instalar. Para não ter erro, o mais indicado é o drywall. Em relação àqueles tetos de gesso, aquelas plaquinhas de gesso e tal, dá para instalar sim, só que você vai ficar limitado a alguns pontos. Porque aquele tipo de instalação de gesso, ele cria umas bolas, onde faz a fixação do gesso da placa até o teto, que você não vai estar conseguindo passar a broquinha fina em algumas regiões. Em relação à madeira, até em tecidos você consegue. Tudo vai depender de você conseguir passar a broca. A broca que acompanha o kit, normalmente, é uma broca de 0,8 milímetros. É uma broca muito fininha. Inclusive, se você tiver uma parafusadeira ou uma furadeira dessas de tamanho padrão, que tem um pouco a pinça do mandril ali um pouco maior, você vai ter que até passar uma fita em torno da ponta da broca, na parte onde vai encaixada na furadeira, para ela conseguir pegar. Porque, normalmente, as furadeiras dessas de tamanho padrão, elas não conseguem pegar a broca de tão fininha que ela é. Ou seja, para você saber se vai dar ou não para você instalar em determinadas superfícies ou materiais, o ideal é você tentar passar essa broquinha antes. Porém, o drywall, eu já te adianto que você consegue fazer sem problemas. É o mais fácil para você estar trabalhando com esse tipo de produto. Apesar desse tipo de instalação ficar famosa no teto, tem vários lugares que você consegue estar fazendo esse tipo de instalação. No final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mais uma dúvida relevante. eu devo pintar antes ou depois de instalar o céu estrelado. Isso vai depender do tipo de instalação que você quer. Por exemplo, eu achei muito mais fácil estar fazendo a instalação do céu estrelado depois que o gesso está todo instalado e todo pintado. Principalmente pela cor que eu escolhi. Como você pode ver, a intenção foi imitar realmente um céu. Então eu escolhi uma cor azul. Se não me engano, o nome dessa cor é da Souvenir Horizonte Azul. Fiz o efeito da nuvem, fiz em drywall ela que se destaca como se fosse um 3D para ficar uma coisa um pouco mais real e tal. Por ser uma tinta mais escura, acredito que você fazer a pintura com todos os pontos instalados já, ia ser muito difícil. Não ia conseguir um efeito legal na pintura. Mas quando você está trabalhando com uma superfície branca, por exemplo, é muito mais fácil você esconder os detalhes. É muito mais fácil você fazer um acabamento com a tinta branca. Mas mesmo assim, eu indico você fazer o forro primeiro e depois começar a instalação. A não ser que seja partes pequenas. Normalmente o pessoal faz esse tipo de detalhe em partes soltas, já como se fosse uma sanca já destacada. Não sanca, aquela sanca, mas do meio. Como se eu fizesse somente na nuvem. Eu podia fazer toda a instalação aqui embaixo e depois subir com ela pronta. Mas quando você quer esse efeito no céu inteiro, essa parte já na parte lisa, eu acredito que seja mais fácil você fazer a instalação depois de estar tudo pintado, tudo firmado certinho. Em relação ao espaço que tem que ficar entre a laje e o início do drywall, se você já fez o drywall aí e você quer esse efeito céu estrelado, saiba que vai dar para instalar sim. Mas o ideal, que eu acho, no mínimo para você deixar, caso você não tenha feito ainda, é mais ou menos uns 15 centímetros entre a laje e o forro de drywall. No meu caso aqui, como eu não queria perder tanta altura em relação ao pé direito, a medida que ficou aqui foi 12 centímetros entre o forro e a laje. E isso tornou um pouco mais difícil, um pouco mais complicado para mim estar puxando os fiozinhos. Você vai ver aí na sequência como a gente vai puxar os fiozinhos. Mas o espaço mínimo, ideal, que eu acho que fica legal e mais fácil para você estar instalando é na faixa aí dos 15 centímetros. Quais ferramentas você precisa para estar fazendo a instalação? Você vai precisar de uma furadeira, pode ser tanto furadeira quanto parafusadeira. A parafusadeira acredito que seja muito mais fácil e mais prático. Normalmente elas são menores e mais leves. Como você vai ter que fazer vários furinhos, com certeza uma parafusadeira vai ser bem mais prático. A broca, essa broca fininha de 0,8 milímetros se eu não me engano, ela já acompanha o produto, com certeza o kit que você vai comprar ela já acompanha. E você vai precisar desenvolver uma ferramenta que eu chamei de pescador. Nada mais é que você vai pegar um fio ou um fio rígido ou um pedaço de ferro desse mais fino, uma coisa que seja firme e consiga ser mais comprida, para que você consiga pescar os fiozinhos. Uma ferramenta dessa vai ser bem útil para você estar fazendo a instalação. E um pouco de fio isolante que eu vou estar mostrando mais para frente, para você estar aumentando o volume dos fios quando você une todos eles. Em relação ao tipo de instalação, o procedimento que você vai fazer para estar instalando o seu céu estrelado, como eu disse, tem várias maneiras de você estar instalando. Eu achei mais fácil essa maneira que eu vou mostrar aqui no vídeo, achei muito mais prático, muito mais simples de entender. e o jeito que necessita de menos ferramentas. Mas se você sabe um jeito que seja interessante, compartilha aí com a gente nos comentários. Escreve aí qual que você acha mais fácil, escreve se você tem um método que seja mais interessante, que seja aplicável em outra situação. É muito bom essa interação com vocês. Então, comenta aí. Agora sim, vamos para a instalação prática. Primeira coisa que você vai fazer é uma janela de acesso. Essa janela vai te servir para que você passe todos os fios, para você unir eles aonde vai ser instalada a iluminação. Então, tem que ser uma janela grande, tem que ser um espaço bom para que você possa poder ver dentro do forro, um espaço bom para você movimentar a mão, as luzes, mexer com os fios e tal. Eu utilizei o próprio furo aqui da lâmpada do quarto. Se eu não me engano, um furo de 24 centímetros. Deu para trabalhar perfeitamente nesse espaço. Mas caso você tenha um espaço maior, você pode sim fazer várias janelas. Inclusive aqui no canal já tem vídeo ensinando como você pode fazer um acesso no drywall e corrigir ele tampando depois. Você não vai deixar teu teto feio se você fazer um buraco. É bem fácil você estar fazendo esse acesso e fechando depois. O que você tem que se atentar é o comprimento dos fios em relação à distância da janela. Por exemplo, aqui no meu caso, essa janela de acesso é no ponto central do quarto. Ou seja, todos os fios têm que dar a distância, principalmente os que vão ficar mais na ponta do quarto. Eles têm que ter o comprimento que chegue da ponta até a janela de acesso. Isso para você, quando colocar um fio lá na pontinha, você consiga trazer ele aqui para a janela de acesso que sobra um bom espaço para você estar trabalhando com ele. Inclusive, foi um erro que eu cometi. Eu usei uns fios um pouco curtos. Então, foi um pouco mais difícil para eu estar fazendo essa organização. Já uma dica que eu te dou, sempre corte o tamanho do fio ou peça para quem for fazer a instalação, para quem for vender os fios cortados para você. Já numa medida um pouco maior para facilitar o seu trabalho. Como eu disse, se você tiver um espaço maior, que você vai precisar fazer várias janelas de acesso, você tem que fazer o corte dos fios ou pedir para alguém cortar, já nos tamanhos que dê do ponto final onde vai ficar a luz até a janela de acesso. Isso vai ser vários tamanhos. Ou seja, conforme vai chegando próximo da janela de acesso, você automaticamente vai diminuindo o tamanho dos fios. Preste bem atenção no posicionamento da furadeira. Como é uma broca bem fininha, é bem fácil para você estar quebrando ela. Inclusive, eu quebrei uma. Você vai fazer vários furinhos com o estilo que você quer. Aqui, por exemplo, eu fiz vários furinhos totalmente aleatórios. Isso para tentar imitar um céu mesmo. Mas depende do estilo que você esteja fazendo. Você pode fazer uma coisa mais simétrica. Você pode fazer algum desenho. As possibilidades de criação são infinitas. O ideal que você faça é uma área pequena, mais ou menos ali de um metro quadrado. Você faz todos os furinhos com a furadeira. E como a cor do teto aqui é azul, ela fica essa manchinha branca. Antes de passar o fio, você já passa um paninho nessa manchinha branca para tirar esse pozinho de gesso, para que o furo fique totalmente camuflado. Agora, você vai pegar o seu fio de maior comprimento. Normalmente, você vai estar começando da parte mais longe para a parte mais perto da janela de acesso. vai empurrar ele de baixo para cima. O ideal é você ter pelo menos duas pessoas para ajudar nesse processo. Empurrando o fio de baixo para cima, quem estiver na janela de acesso, vai vir com a ferramenta, aquele pescador que eu falei no início do vídeo, vai puxar esse fio até a janela de acesso. Isso você vai fazer com todos os fios. Você vai passando fio um por um, vai puxando e vai colocando eles todos juntos ali na janela de acesso. Lembrando que é sempre bom você deixar sempre uma medida a mais, para que os fios fiquem bem soltos, para que fique mais fácil para você trabalhar com eles. Você vai deixar um bom espaço, tanto na parte do gesso, na parte do teto, quanto um bom pedaço de fio ali na janela de acesso. Sim, é trabalhoso, é um trabalho muito repetitivo, depende da quantidade do espaço que você tem aí, vai demorar um pouco para você fazer, mas eu te garanto que no final das contas é muito gratificante. O importante é você já fazer uma separação dos fios maiores, para que você possa utilizar eles nos pontos mais distantes da janela de acesso. E conforme for sobrando, esses que vão ficando mais próximos da janela de acesso, você pode até utilizar esses pedaços pequenos que vai sobrando, que você sabe que vai cortar, e isso aumentar ainda mais a tua quantidade de pontos. Mas como que funcionam esses pontos de luz? Basicamente, esses fios de fibra ótica, eles conseguem, tipo, transportar a luz dentro deles, tendo bem pouca perda de luz. Ou seja, você vai colocar luz numa ponta do fio, e ele vai projetar essa luz na outra ponta do fio. Basicamente é isso, você vai ter uma central, onde vai ficar uma luz principal, ou várias luzes, você pode fazer vários esquemas de ligação, e todos os pontinhos que vão estar à mostra aí no teto, vão projetar essa luz, criando o efeito de estrela. Depois de passar todos os fios, fazer todos os pontos, você vai ter todos, esse emaranhado de fio, todos eles na janela de acesso, você vai precisar juntar bem eles, você vai fazer ali um, como se fosse um maço de fio mesmo, vai passar uma fita isolante, para deixar eles bem presos e juntos, e com uma faca bem afiada, ou uma tesoura bem afiada, você vai fazer um corte bem rente, para que você consiga projetar de maneira igual, a luz em todas as pontas do fio. Como eu disse, se você deixar o fio com um pouco mais de sobra, é muito mais fácil na hora de você, juntar todos os fios, para você estar fixando com a fita isolante. No seu kit, provavelmente vai acompanhar, essa luzinha. Essa luzinha nada mais é que uma luz comum, com uma adaptação, daqueles prensa-cabo, o nome dessa pecinha que vai na ponta, é um prensa-cabo, que você consegue fazer o acoplamento entre os fios e a lâmpada. É uma montagem bem simples, é só você rosquear ali. Depende da espessura que ficou o seu maço de fio, você pode estar adicionando mais fio de isolante, para que ele chegue na espessura ideal, que dê o diâmetro ali do prensa-cabo, para na hora que você apertar ele, ele fique bem preso. Em relação ao tipo de lâmpada, basicamente você vai poder usar qualquer tipo de lâmpada, mas como eu disse, nesse kit, já vem uma lâmpada prontinha ali, com o acoplamento para você estar fazendo nos fios. Inclusive, depende com quem você comprar, você vai ter as opções de colocar tipos de lâmpada diferentes, você pode escolher somente lâmpada branca ou amarela, que é a mais comum, normalmente mais barata. Você pode colocar no kit uma lâmpada RGB, que é o meu caso aqui. Você pode colocar uma lâmpada com Bluetooth, para você ter o controle no celular. Não sei se tem essa opção, mas caso você compre fora e faça a instalação, você pode utilizar aquelas lâmpadas compatíveis com Alexa, ou com o Google Assistente. Nesse caso, você mesmo vai ter que meio que fazer a adaptação. Pode ser que na sequência eu faça essa adaptação aqui para vocês, mas saiba que tem essas possibilidades, inclusive para você comprar com o kit mesmo, ou fazer a adaptação. E como eu disse, basicamente, ela é uma lâmpada comum, com o soquete E27, que é o tamanho padrão utilizado. E no ponto onde tem que ficar essa luz, você só vai precisar daquele soquete E27. Vai fazer a parte de instalação elétrica comum. No meu caso aqui, eu deixei um interruptor somente para os pontos de fio do cérebro estrelado, e outro interruptor para a ligação principal. Depende do estilo que você esteja fazendo a iluminação aí do ambiente, você pode colocar mais interruptores, para você conseguir brincar mais com o estilo de iluminação, com o que vai ligar, o que não vai desligar e tal. Como eu disse, as possibilidades são imensas. Com todos os pontos instalados, a sua iluminação instalada, agora você vai fazer o teste da iluminação. Vai ligar o interruptor, vai ver se todos os pontos estão acesos, vai ver se está tudo certo. Todos os pontos estando certo, basicamente tem dois estilos básicos para você deixar os fios. Você pode deixar eles nesse estilo de chuva, que é você deixar o fio um tamanho pendurado, digamos assim, um estilo pendurado, com ponto de luz pendurado. Ou você pode fazer, que é o mais comum do cérebro estrelado, você empurrar esse fio, deixando mais ou menos ali uns 2 milímetros entre o teto e o fio para fora. No meu caso aqui, eu não utilizei nenhum tipo de cola. Como eu usei uma broca bem fininha, o acabamento fica praticamente imperceptível. Normalmente de dia, praticamente você nem consegue ver os pontinhos de luz, e isso que é o mais legal. É uma coisa que não tem nada assim para você ver, e quando você liga o interruptor, aí que a magia acontece. Mas caso você queira, você pode usar um pouquinho de cola, pode ser aquelas colas de artesanato, eu acho que até cola branca dá certo. Com certeza você passando qualquer tipo de cola, vai ser melhor do que não passar nenhum tipo de cola. Mas eu não acho naturalmente necessário, a não ser que seja um local onde você vai facilmente ficar mexendo na iluminação, nos fios. Mas se for ficar tudo bonitinho, tudo paradinho, não tem a necessidade de passar cola. E saiba que não é somente no teto que você pode fazer esse tipo de instalação. Como eu disse, as possibilidades são infinitas, mas vou dar alguns exemplos de alguns lugares que eu já vi esse tipo de instalação, e com certeza ficou fantástico. Você pode fazer, como eu fiz aqui, no teto, daí você pode incorporar vários estilos, várias formas. Você pode fazer naquelas paredes, que sejam de drywall ou talvez de madeira, você consegue fazer. Você consegue fazer em teto de carro, você consegue fazer em azulejo. O de azulejo é um processo um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer. Consegue fazer em painéis, por exemplo, você fazer atrás do painel da sala. Consegue fazer em porta. Assim, dá para colocar esse efeito em vários lugares. Você consegue fazer no chão. Como eu disse, no azulejo, tanto no chão quanto na parede. No chão seja um pouco mais complicado, provavelmente pela limpeza, mas, por exemplo, na parede do banheiro, nos azulejos do banheiro, eu já vi e fica sensacional. Se você sabe de mais um lugar que fica bacana você fazer esse tipo de instalação, já deixa aí nos comentários também. Lembrando que aí na descrição tem alguns links do produto para você estar conferindo. Tem algumas configurações já montadas, mas depois de efetuar a compra, você consegue mudar um pouco a configuração. Você consegue montar o kit perfeito para o seu ambiente. Então, confere lá os links. Esse vídeo é um complemento para aquele outro vídeo que eu fiz lá no início do canal, mas é um vídeo... O áudio estava bem ruim, com certeza tinha muito para melhorar naquele vídeo. Então, resolvi fazer esse complemento com mais detalhes, com bastante dica, para você estar conseguindo fazer a tua instalação. Pessoal, acredito que eu consegui pontuar aí vários detalhes importantes para você estar fazendo a sua instalação. Mesmo assim, se ficou qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou qualquer comentário que você queira acrescentar. Como eu disse, eu gosto muito dessa interação com vocês. Então, deixe aí um comentário, deixe se você entendeu, se você não entendeu, se você gostou. Comenta aí, eu vou ficar bem feliz. Não esqueça de conferir os links na descrição. E se você gostou desse vídeo, aproveite para deixar seu like, para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo para quem está querendo fazer a instalação de céu estrelado, para quem acha que é difícil, ou para a pessoa que nem conhece. Tem muita gente que não conhece esse tipo de acabamento, só vê, viu em algum lugar, na casa de algum famoso e tal. E normalmente, você tem aquele pensamento de que é uma coisa impossível, uma coisa só para a gente rica. E não, você com um pouco de vontade para poder pesquisar e tal, você consegue fazer qualquer coisa aí na sua casa. Não precisa ser rico para isso. Então, já compartilha para você mostrar esse vídeo para mais pessoas. Aproveite para assistir outros vídeos aqui do canal. Tem bastante conteúdo bacana. Com certeza, algum deles pode te ajudar. Se gostou de qualquer vídeo, já deixa a sua inscrição. Eu fico muito feliz com a sua inscrição. E esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz em trazer esse tipo de conteúdo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!